Eu gosto de cócegas, eu gosto de cócegas. Mas ele é muito pequeno, você viu? Muito pequeno, muito pequeno. Ele praticamente dorme o dia inteiro. O Manecun não, ele já tem um grau de atividade um pouquinho maior. Mesmo depois de adulto? Mesmo depois de adulto. Ele tem mais interação, né? Você chama, ele vem. É diferente, por exemplo, do Reiki que vai... Do grupo inteiro. Aí você vai pegar, vai abraçar, vai apertar e ele volta de novo. Agora ele não, ele já tem mais atividade. E ele já dá pra ter a mocais pequenos aqui no apartamento? Não, é normal. É mesmo assim, ele vai comer nada. Ele vai comer a mesma coisa que um gato normal, que é um gato pequeno. É que ele tem a genética pra ser grande, entendeu? Ele não tem atividade, assim, não precisa... É que nem gato, vai chegar uma hora do dia, mas é quase daquele escorridão, assim, mas eu não posso parar. Descanso, não tenho. E o pelo dele, cuidar, tem que escovar, assim, todo dia, duas vezes por semana? Então, é ideal de uma, duas vezes por semana pra sair esse pelo. Às vezes, né, que a gente passa a mão, assim, aqui e aqui, faz um... Dá pra bater, assim, na palma da mão. Um pouquinho mais curto. Tá, olha aí, tudo bem. Então, tem que fazer cair, hein? Tudo bem? O folhão. Tá, azulzinho, filho. É, cor da boca. Cor da mamãe. É, galera, minha dor. Agora a cor do olho desse gato é tão bonita né, você viu como é que é, é um olho azul profundo né, e eles são bem bonzinhos, e são muito bonzinhos né, é menino ou menina? Ele é um meninão, é o gato que mais aparece no Google aí no Face Fofo, fofo, fofo E olha o filhinho dele aqui, tá macio, mas é fofo Um pouquinho mais curto Ele é um gato seguro, ele não se esconde não, a maioria dos outros gatos, outras raças se escondem com gente diferente, ele não, ele fica se mostrando Quem gosta de brincar com o cachorro, ele chega bem no nível É, ele tem síndrome de cachorro, eu vou passear com meus cães e ele vai junto lá atrás É? É, que até eu tenho que voltar e pegar ele e botar aqui em casa E esse que idade que tem? Ele é novo Ó, pegou e soltou, porque o anterior, por exemplo Ele tem ó, pegou e... Ele é um bogezinho, tem ó, pegou e soltou, e soltou? Ele é um bogezinho, eu vou pegar ela, a qualquer coisa que você fez Ele é um bogezinho e selicione Ele é um bogezinho e selicione Ele é um bogezinho Ele tem óbvido